Durante essas duas últimas semanas eu estive jogando e testando a Scopus de diversas formas, desde funções mais suportes dentro do Bomb Site até mais um Lomer agressivo. E hoje eu vou te contar técnicas e manhas que você precisa saber pra se tornar um ótimo jogador de Scopus e descobrir se afinal, vale ou não a pena pagar 25 mil de credibilidade por ela. Logo de cara eu tenho que admitir que eu já tava meio inclinado a gostar da Scopus, tá? Em tempos eu não me amarrava tanto em uma operadora como com a Scopus, seja pela narrativa dela, ideia do gadget ou pelo fato de serem robôs finalmente, cara. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto de umas coisas mais futuristas e tudo mais, eu sempre quis ver robots no Seed, então já tô meio inclinado a gostar da ideia, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais imparcial. Vamos lá, começando pelo Laudout. A Scopus é uma defensora 2 de velocidade e blindagem que, diferente dos outros defensores, vai ser bem simples te dar dicas do armamento dela porque ela só tem uma opção de arma primária e uma secundária. O que vai mudar mesmo aqui que você vai ter que escolher é o gadget secundário entre biriba e alarme de proximidade, mas você sempre vai usar mais a biriba mesmo porque casa perfeito com a operadora. O alarme pode ser útil se você quiser um pouquinho mais de intel, porém eu não sei se é uma escolha tão boa assim. O grande diferencial da Scopus é que ela já junta intel e mobilidade no mesmo kit, então você tem a biriba que já ajuda bastante na mobilidade e construção do mapa, e o gadget dela que serve perfeito como escudo e também como câmera blindada te fornecendo intel, por isso não vai ser muito benéfico trazer alarme pra jogada. Falando em especial da arma dela, a PCX é a nova R do sítio que tem stats bem similares à arma do Jäger, mas a diferença é que aqui ela não tem quase nenhum recuo e ainda tem uma grande munição com 32 projéteis também. Por isso eu te recomendo demais usar laser e cabo angular pra você maximizar o máximo possível o tempo de sacada e de velocidade da arma. Você também pode utilizar o silenciador pra camuflar um pouquinho o seu avanço, mas eu acho que pra grande massa vai ser mais funcional o corta-chamas mesmo, ou quem sabe um cano estendido pra aumentar o dano máximo dela também. A arma em si ela não tem muitas opções de customização por enquanto, claro é uma arma nova então é justificável, mas eu senti também falta de um quê de novidade a mais, a PCX ela acaba reutilizando as animações da R-33, do Thatcher e do Flores, por ser uma variante da R-33. Só que isso é um pouquinho broxante, pô, você espera tanto tempo pra receber uma arma nova e tem esse feeling de já ter visto ela antes por causa das animações? Enfim, eu ainda acho que a Scopus vai acabar recebendo mais opções de armas no futuro, principalmente novas opções secundárias, e vai perder essa beriba hora ou outra, mas enquanto isso não acontece, vão aproveitar. Falando de gadget agora, o que define a Scopus é mobilidade. Acima de qualquer romer como caveira, vigio, oryx, a Scopus é literalmente a mais poderosa da lista, graças a tecnologia de link neural, você consegue ficar se teletransportando pelo mapa sem nenhum cooldown ou dor de cabeça, você consegue literalmente fazer uma jogada em um canto do mapa gastando tempo dos atacantes, e quando você vê que vai dar Shabu, você simplesmente troca e volta pro robô deitando do bombe. E sério, é muito gratificante fazer isso, a gameplay com essa operadora, cara, é uma delícia. Uma das paradas mais legais de se fazer com a Scopus é rotacionar, como nesse round, por exemplo, que o meu time tá defendendo o bombe do subsolo do Oregon e a gente perde o controle do azul e os atacantes dominam toda a parte ali do fundo do mapa. Então eu decido deixar meu robô primário na lavanderia de costas pra escada principal, porque ninguém vai rotacionar por ali, e eu assumo o controle do meu robô que tava mocadinho o tempo inteiro ali no palco. Desço a escada fundo após a caveira também tentar fazer a mesma rotação e de certa forma ter me ajudado porque tirou a atenção do que eu tava fazendo. Eu desço então e a cena é maravilhosa. Todo mundo de costinha, sem entender de onde tava vindo o tiro por causa do silenciador, e o resultado é um round que tava perdido que se tornou em vitória. No final ali eu fui pro highlight, quase entreguei pro montanha, mas já faço a troca de novo, volto pro robô com a vida maior e fico só jogando no tempo com o meu teammate. E claro, vai ter aquela galera que vai ficar argumentando que isso daqui tava num lobby de prata, num lobby de bronze, porque sempre tem essa galera que fica reclamando desse tipo de coisa, né? Mas isso daqui foi feito num lobby de Dima barra Champion, cara. Esse é o poder da Scopus funcionando em um ranking alto, se você colocar ela funcionando em rankings menores vai ser muito mais fácil. E o grande diferencial da Scopus eu acho que aparece em mapas grandes, como o Banco, por exemplo. Graças à verticalidade do mapa com três andares, você consegue aproveitar muito bem a Scopus. Nesse round, por exemplo, os atacantes eles conseguem abrir o alçapão do bomb e eu decido ir pro último andar com o robô inativo. Eu consigo pegar o recruta marcando o alçapão com a cal do meu time, retorno pro bomb site, ajudo o meu time com a marcação, né? Pra nenhum atacante fazer uma gracinha. Depois eu troco de volta pra aquele robô do terceiro andar e faço com que os atacantes saibam que eu tô lá pra eles ficarem preocupados comigo. Quando eu sinto que vai azedar o caldo, eu volto pro subsolo pra ajudar na marcação, porque se eu morrer lá em cima não vai adiantar ter os dois robôs. E quando eu reparo que só faltava um atacante, eu pego ele de costas caindo pelo alçapão da área aberta. Por conta desse gameplay, a Scopus acaba se tornando uma operadora muito complicada pra jogadores novatos, porque você tem que ter o map knowledge, conhecimento, timing do jogo em dia, mas ela tem algumas passivas que vão facilitar a vida de qualquer pessoa. Você pode, por exemplo, se aproveitar do fato de que os robôs não respiram e combar com o smoke pra você avançar no efeito da granada tóxica. Sério, tem como você pegar cada frica assim, é bem legal o efeito surpresa que isso gera. Ou você também pode utilizar os dois robôs dentro do bomb site, utilizando um como escudo te protegendo e permitindo ficar estreifando com mais segurança. Até porque se você pegar pra comparar a visibilidade do escudo ajustável pra visão que o robô inativo te oferece, pô, a Scopus dá um baile no escudo padrão, sério. E é legal que você pode colocar esse escudo quando você quiser pelo round, depois que os atacantes removerem todos os utilitários do bomb site, você bota lá o robô inativo e pronto, mais um escudo perfeito pro seu time. O único defeito é que você não consegue fazer a troca de um robô pro outro porque ele precisa ter espaço suficiente pra aplicar um escudo, às vezes você precisa fazer uma troca rápida, daí você tá tentando ali entrar no espaço e não vai, isso daqui é um probleminha. E outro ponto que tem que levar em consideração é que você não pode ser rilado, então o Doc, Hulk, Thunderbird, nenhum desses operadores podem curar os robôs. Mas o fato de você ter duas vidas, entre aspas, ajuda muito. Na hora que você perceber que o seu robô tá com pouca vida, você só faz a troca de corpo com o secundário e volta com 110 HP intactos. Você consegue ficar fazendo essa troca entre os dois robôs e ficar intercalando com a vida e munição de cada um deles infinitamente. Então pegou e deu uma homeada, percebeu que o robô ia ser destruído, volta pro secundário e vai pro round 2 com o último robô restante. Isso é bem legal, cara. Só que tá, a gente tá falando de muitos prós, a gente tá falando de muita coisinha boa, mas a escopos tá longe de ser uma operadora quebrada. Os robôs, eles fazem muito barulho ao trocar de carcaça, no nível que se tiver algum atacante próximo a você, ele com certeza vai te ouvir e te matar. E mesmo tendo a câmera pra você ver o que tá acontecendo com o robô inativo antes de trocar pra ele, ele ainda tem bastante campo cego, então vai acontecer frequentemente de você trocar de robô e ter alguém te esperando do seu lado, ter uma claimer, e sério, cara, morrer assim é muito triste. A nuke também se torna uma ótima opção pra você sacanear os robôs, a nuke que inclusive já fica que a sugestão tá funcionando bem melhor agora na operação Twin Shells. Pra quem é paciente principalmente, já fica a dica porque o negócio tá gostosinho. Mas voltando aqui, além de você ter que camuflar e cuidar onde você vai posicionar o seu robô inativo, a brava também pode acabar hackeando e superaquecendo ele, te forçando assim a ter que voltar pra posição do robô inativo e isso é uma dor de cabeça. Inclusive já vou te avisar que é difícil conseguir destruir o robô com a brava, mas não é impossível, tá? Então vocês conseguiram perceber, cara, tem muito counter que você vai ter que ficar se preocupando durante o round. Ainda mais se você souber que tem uma IQ no round, pô, esquece, que aí a sua vida vai ficar complicada mesmo. Então vamos lá, depois de tudo isso que eu te contei, depois de duas semanas jogando e testando a operadora, vale a pena desbloquear a operadora? Particularmente, eu acredito que não. Se você é o tipo de jogador tryhard, que joga em PT fechada e tem um grande conhecimento do jogo, talvez pode ser que essa operadora valha a pena pra você. Porém, se você tá começando a jogar agora, ou talvez existam outras opções de operadores pra você desbloquear, pode ser que existam opções melhores e mais baratas pra você desbloquear ali na faixa de 10, 15 mil pontos de credibilidade. E ainda digo mais, tá? Operadores que vão ser mais baratos e mais fáceis de serem masterizados. Não me entendam mal, eu amei essa operadora e ela é sim muito interessante, porém ela é meio situacional, a gente tem que reconhecer que se você não souber utilizar ela, pode acabar custando muitas partidas pra você e o seu time. Com certeza, sem sombra de dúvidas, a Scopus vai receber mudanças no futuro bem próximo, inclusive, só que se vão ser nerfs ou buffs, você só descobre se inscrevendo aqui no canal de AC Gamer. Se inscreve aí que esse ano a meta são os 400 mil inscritos e o YouTube tá sacaneando a gente, tá? Muitos inscritos tão perdendo a inscrição aqui no canal, então confere aí pra dar aquela moral pra gente. Se você curtiu esse vídeo ou achou que ele teve um conteúdo valioso que te ajudou de alguma forma, dá uma olhada depois na playlist de guias aqui no canal que tem uma série de vídeos legais pra você. Não se esqueça de comentar agora a sua opinião a respeito da Scopus. Se você achou que ela é ou não uma opção interessante pro meta, se você acha que vale a pena desbloquear ela ou não. Enquanto você comenta, eu vou ficando por aqui, e eu só tenho que te agradecer pela companhia durante todo esse vídeo. E claro, obrigado aos nossos membros desse belíssimo canal que continuam apoiando a gente vídeo após vídeo e continuam desfrutando de uma série de benefícios como esse de aparecer nos vídeos, por exemplo. Eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti